E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é o nosso dia, o vlog do nosso dia, o nosso domingo, as crianças estão aqui, ó. Miguelzinho tá aqui, Miguelzinho tá chatinho, viu gente? Fala assim, eu tô mais mimada do que eu sou, tô mais do que o normal. Agora tá rindo, só porque eu tô mostrando ele pra vocês, que até agora tava resmungando aqui. E aí sim, e você, já mostrando com esse pé aí, filho? Esse pezinho no sol aí, cara. Bom, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, então bora pra mais um vídeo. Ih, não podemos esquecer, gente, dessa criança aqui, ó, que eu não mostrei ela. Fala oi pessoal do Tube. Olha o Tube, Pedro e Miguel, tá aí. Ela sempre fala do Pedro e do Miguel, gente. E o Miguel tá ali, ela fala. Você passou maquiagem? Ela tava lá com o papai aprontesa, passando maquiagem. Que linda! Ajudando o papai a arrumar o quarto, ajudando o papai a arrumar o banheiro. Sempre companheira, gente. Já estamos aqui, começamos o dia limpando a casa. Gabriel, na verdade, né, eu tô cuidando aqui das crianças enquanto ele limpa a casa. Domingo é assim, gente. Domingo a gente tira pra dar uma limpadinha na casa, né, pra começar a semana com a casa. Também estamos lavando roupa. É, gente, domingo é assim, o que eu vou fazer agora? Agora, gente, eu vou subir lá na minha sogra e encher um pouquinho do saco dela, que é o que eu mais sei fazer nessa vida, encher o saco dela. Tô brincando, tô indo levar um short pra ela, que ela pediu. Na verdade, ela viu eu com esse short no corpo e ficou, graça, dá esse short pra mim. E aí a gente trocou. Ela me deu um de pijama e eu vou dar esse daqui pra ela. Oi, volta! Oi, vizinha! Dá oi pro meu vídeo. Oi! Aonde eu vou, esse pinguinho vai atrás de mim. Olha o doido lá, ó. Tá cheirando de um casco, ó. É o vizinho da frente. Vamos descer? Com os irmãozinhos? Sim. Então vamos. Vai devagar, Lou! Olha, olha, gente, todo dia eu tenho um mini infarto. Filha, espera a mamãe. Ela ri da minha cara, da mãe. As roupas que o Gabriel estendeu já estão aqui, ó, secando. Agora eu vou fazer os meninos dormir, tirar o solinho da tarde deles. Estão aqui mamando já. Comecei a fazer o almoço de hoje, enquanto o arroz cozinha, eu venho lavando a louça. Já coloquei o arroz pra cozinhar. E como vocês podem ouvir, o sono dos meninos não duraram nem dois minutos. A Luísa tá lá, bagunçando com eles. E a gente tá aqui olhando. Pensa na bagunça do sol. Tá bagunçando aí, Lu? Seus irmãos, é? Quem babou ali, Lu? Quem foi o cara que babou ali? Eu acho que foi o Pedro. Mas foi o Pedro, babão. E aí Eu acho que o Pedro vai tirar o sol. E aí 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 O arroz já está pronto. Agora estou fritando a carne. Eu só não abro a tampa da panela, gente, senão vai voar muito de óleo aqui na minha cara, mas acho que dá pra vocês dar uma espiadinha aqui, não dá? E estou fazendo nessa panela porque ainda não temos aquela frigiderona bem grande, sabe? Então eu faço nessa panela aqui mesmo. E enquanto vai terminando de fritar a carne ali, eu vou fazendo a salada de tomate, tá bom? E enquanto isso, o papai vai brincando com os nenéns enquanto eu termino o almoço. Ele teve que parar de lavar o banheiro pra vir ficar com as crianças. Mas tudo bem, né, amor? Tudo bem, gente, eu adoro ficar com eles também. Muito mais do que lavar o banheiro. Ai, vida, eu consigo comer com o vidro. Então, fala assim, eu vou almoçar. Foi muito, né? Comida com toda a mamãe. Linda, tá? Já estamos aqui almoçando, gente. Meu prato tá aqui, é que eu tô dando de mamar. O pratinho tá feio, mas a comida tá muito, muito gostosa, viu? E como os meninos estavam chorando bastante, o Gabriel tá ali com o Miguelzinho. Aí ele vai almoçar agora também com o Miguelzinho no colo. Ai, chipezinho, gente. E aí, amor? A comida tá gostosa? Tá muito boa, amor. Ele falou como se eu não acertasse quando eu faço comida. Sertou mais uma vez. E você, filho? Mamã tava gostoso. Vou ver se os meninos dormem agora, porque é a última vez que eu tenho que fazer eles dormirem, eles não quis. Então, eu já estou aqui na função TT pra eles dar aquela dormidinha após almoço, tirar aquele soninho da tarde. Vamos ver, né, gente? Acabei de levantar que eu tava fazendo os meninos dormirem, o Gabriel tava aqui no tanquinho. O que você tava fazendo, amor? Tava lavando os panos de chão na mão. Acabei deixando de molho esse aqui pra lavar. O outro eu já lavei já. A gente tem os paninhos de chão limpos pra passar plano. Vou lavar aqui fora também. Ainda tem que lavar o banheiro e arrumar tudo lá dentro. Tá ficando tudo bem, nem aqui. E ele tem uma ajudante. A Misa tá me ajudando muito, né, Lu? Obrigado, viu? Obrigado, ajudar o papai, tá bom? Coisa mais linda. Bom, gente, quintalzinho limpo. O JBL ali do Gabriel em cima da mesa, porque enquanto ele vai limpando, ele vai escutando a música dele. Olha como ficou limpo, tá? De parabéns, amor. Obrigado, amor. As crianças já acordaram. O Miguelzinho aqui, o Pedrinho aqui, brincando com a Chapinha. Agora eu vou trocar os meninos. Como deu uma esfriadinha por aqui, eu vou colocar uma roupa de frio neles, trocar a fraldinha. E vou! Estou com a minha ajudante aqui, que vai me ajudar nesse processo difícil. Então vamos lá. Começar pelo Pedrinho, Pedrada. Você brilha. Pedrinho, 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 Pedrinho. É, a Luísa acabou de entrar no banho. Gabriel acabou de colocar ela no banho. Enquanto ela toma banho, ele vai lavando o banheiro e ela vai ajudando ele fazendo bagunça, sabe? É jogando água, enfim. Bom, os meninos acabaram de acordar. É mesmo? Miguel. Miguel. Oi? Está brincando com o Popó? Vamos dar esse elefantinho aqui para o seu irmão? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, meu bem? Você está brincando com o pianinho? Colocando na boca, na verdade. Domingo, geralmente, é o dia da preguiça, né? Dia que todo mundo tira para descansar. Menos nós, que somos mamães e donas de casa, né? Para nós continuar a mesma rotina. Cuidar dos pequenos e limpar a casa. Mas, quando eu vou dar mamazinho para eles aqui na cama, eu tento descansar um pouco. Agora, o Gabriel acabou de lavar a louça do almoço enquanto eu dava mamar para eles. Ele limpou o fogão. E me trouxe até sorvetinho na cama, gente. Olha que bonitinho. Ele me trouxe um sorvete aqui, ó. O Gabriel já foi buscar coisas para a gente começar a pintar o quarto, né, amor? Deixar tudo arrumadinho. Isso, é algumas coisas que a gente já tinha na casa de baixo aqui, que eu ia estar pintando no fogo do lado de baixo. Era um projetinho que eu tinha aí, mas, enfim, acabou não pintando. Acabou sobrando essas coisas. Vai ajudar o papai? Não, a Lulu é sempre companheira, né? Onde eu vou, ela está comigo, me ajudando. E ainda faltam alguns plásticos que estão lá embaixo. Porém, eu vou buscar eles amanhã, porque tem alguns que estão ruins. Então, eu preciso ver o que eu vou usar e o que eu não vou usar. Mas isso aqui que eu trouxe para cá, é certeza. Eu tenho três latas de tinta ali. Tem uns plásticos pretos, mais fita que eu já tinha aí, e um rolinho novinho, no plástico ainda, para pintar. E a bandeja, né, para colocar a tinta. Vou levar tudo lá para o quarto, e ir preparando ele. Fez uma torre, Lulu? Parabéns. Eita, foi só numa menina forte. Nossa, o parque é forte agora, porque está pesado. Eu imagino. Está cheio, gente. Essas latas aqui estão fechadas. Bom, gente, eu tentei fazer os meninos dormir agora, mas eu levantei da cama e eles acordaram. Então, agora eu vou tomar um banho. O Pedrinho está aqui. Oi, amor. Mas não tem medo. Vou cuidar do Pedro. Olha, cara. Está cuidando do Pedro? Uhum. O Miguelzinho está ali com o Gabriel. Gente, olha. E aí? Oi. Ai, meu amorzinho. Oi. Ai, mamãe. Que lindo. Bom, gente. Então é isso. Estou indo tomar o meu banho. O papai vai ficar com as crianças. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer desde já por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, pessoal do YouTube. Beijo, tchau. Tchau.